Vovô, você já contou pro Caio o que que nós fez? Hã? Você já contou pro Caio o que que nós fez ontem ali? Que o quê? O relógio. O relógio. Hã? Que tirou da parede. Você já contou pro Caio? Não tá não, porque eu vou pedir pra agora pra ele me ajudar a colocar. Mas o que que a gente fez? Conta pra ele. Conta pro Caio. Nossa, mas tá um frio. Aí, ó. Vocês me deixam, essa porta tá bem carga. Vem cá, é por causa da televisão, tá muito alta. Eu vou lá baixar depois. Tá. Vovô, o negócio ali, ele caiu ou você, por que que você foi mexer lá? Não caiu nada. Então, por que que você foi mexer lá? Porque foi mexer, ele saiu. É. Um vento meio forte, não precisa, nem muito fortão não, que dava, ele tinha derrubado ele. Você não devia ter mexido lá. Você não devia ter mexido lá. Assim, ele não vai cair, porque eu vou pregar de acordo. Aí, irmão. O que que foi? 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 Você não vai cair. Que bom que foi um cavaleiro, um cavaleiro. Me deu a ideia. O que foi? Pergunta para o Gabriel o que ele conta. Faz dez dias, faz dez dias que você quebrou uma costela. E se quebrar três, quatro? Eu não posso virar as costas. Ah, virar as costas. Você é a pronta. Ah, que coisa, hein? Olha, olha, olha que coisa. Quando eu falo que ele precisa apanhar, você não acredita? Você foi subir em cima da mesa. Pra que isso? Eu não consegui pregar, porque eu não tenho três mãos. Por quê? Um pra segurar o relógio, outro pra segurar o martelo, e a outra pra segurar o parafuso. Eu tenho só duas. Mas o Gabriel não dá pra emprestar duas. É, mas não deu certo, não. Aí vocês tentou fazer alguns furos ali? Você tentou? Tentou fazer um monte de furos ali. Você tentou fazer um furo ali ou abriu uma broca? Não, não. O parafuso, eu andei pregando mais ali pra ver se afirmava. Mas não afirmava. Mas saíam uns carocinhos de terra dali. Eu acho, eu acho que você não deveria ter mexido no que tava certo já. De jeito nenhum. Eu tô falando sério. É. Ah, se a polícia subiu disso. Eu tô falando sério. Tem que ir arrumar ali. Eu também. Pra lá embaixo. Eu não tô. A avó não pode rir, ó. A avó não pode rir. Mas que coisa, o que que foi acontecer, hein? Saiu tão soprão, hein? Lá por baixo. Em cima ela tossiu e embaixo assoprou. Meu Deus, bem na minha cara. Você é louco. Você lavaz e assoprou? Aí era outra coisa. Vó, já tomou todos os remédios da noite? Tomar o xarope. Fazer aquele dor. O antibiótico que você tomou já. Vai na janta. E agora? Aonde você pretende colocar esse negócio? Ali mesmo. Ali mesmo? É. A cabeça dele. Aonde? Tem um espaço desse tamanho aqui. Ai. Meu Deus do céu. E isso foi feito quando? Hoje à tarde? Que ele subiu aqui? De noite. Ontem de noite. Ele de pé em cima da mesa. É. Eu vou puxar as câmeras. Ah! E o Gabriel aqui? Fica ruim, né? E o Gabriel aí ajudando. Não, eu não tenho vergonha, viu? Não tem. De jeito nenhum. Olha isso, ó. Que sapeca, viu? Que sapeca. Olha. Antigamente eram os mais novos que mexiam no celular. Agora. Deixa até de conversar pra ficar vendo fofoca. Tô brincando. vovô. Amanhã de manhã, você vai fazer alguma coisa? Que eu saiba, não. Não? Tá fácil. A tarde. Deixa eu assim. Amanhã à tarde. A gente vai fazer um vídeo. Hã? Hã? Tu te diz que fala isso? Ele não fala o dia. Ele não fala o dia. Ele tem que falar o dia, o mês, o ano. Ele não fala. Ele só falou amanhã à tarde. Amanhã à tarde? Amanhã ele fala. Amanhã à tarde. A gente vai fazer um vídeo. E amanhã de manhã, eu vou estar em Araraquara. Outra vez? Eu vou ir hoje à noite pra lá. Hã? Eu vou ir hoje à noite. Eu vou dormir lá. Eu vou dormir lá. E amanhã, eu vou passar o dia, tarde, até a tarde lá. Eu volto na parte da tarde, viu? Tá bom. Tá bom? Eu tô tirando uma folga. Faz 20 dias que eu tô na escala direto. Tá louco. O primeiro foi a costela. Depois foi um dente. Depois foi uma tosse. Rapaz, meu Deus. E a gente conseguiu vencer tudo isso. Através das orações. Então amanhã eu tenho que agradecer. Amanhã eu vou agradecer. Amanhã é dia de xamanismo, pessoal. Amanhã é o encerramento do feitio que tá sendo feito em Araraquara. Amanhã é o encerramento do feitio. Nossa, é o dia mais lindo que tem. Nossa, se bem que assim, o mais gostoso é ir todos os dias. Os cinco dias. Mas amanhã é um dia muito lindo, muito lindo. Nossa. E eu vou estar presente, graças a Deus. Deus quiser. Vou estar presente, em oração, agradecendo muito. Nossa, amanhã vai ser perfeito. Eu vou até me emocionar amanhã. E aí eu volto de lá pronto pra fazer um vídeo com a vovô Anésia e com a vovô Erza. É, vamos lá em sol, então. Por quê? Se emocionar e começar a chorar. É delícia. Eu vou levar aquele que fica no bolso do vô. Não pode rir, não pode rir. Não pode rir. Bate nas costas dela. Não pode rir. Vai dar dor. Não pode rir. Não pode rir, meu Deus. Eita, nós. Não pode rir. Não pode rir. Não pode rir. Agradecer cada vez mais. Bom, vou subir em casa. Vou tomar um banho. Vou me arrumar. E vou ir. Tá bom? Ó. Eu vou ir já, tá bom? Até amanhã, tá bom? E ó. Vai ficar tudo bem. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tchau, gente. Com Deus, gente. Tchau, gente.